bom dia que tá fazendo a mãe do hoje tem que ter muitos anos de vida com a bochita ai gente, é de aniversário dessa princesinha e olha como é que tá o tempo hoje choveu muito hoje a noite, muito mesmo enfim, vamos ver o que vai rolar nesse aniversário nossa gente, eu sou muito grata a Deus por ter meus filhos eu pedi a Deus muita felicidade muita felicidade em minha vida pelo menos um pouquinho, sabe e Deus foi lá e me deu dois filhos maravilhosos falando isso, o Joãozinho tá dormindo a cara do pai já, olha a cara do pai ó filhinha fala bem filhinha fala cinzentos, eu tô fazendo um aninho, meu deus oh meu deus olha o cavalo e ai? olha a minha caléquinha, coisa mais linda é linda deixa eu ver os vaquinhos dela ai meu deus, ai meu deus dá um abraço no titi dá um abraço no titi dá um abraço no titi eu vou dar um abraço no titi fala mais pra você que será? gente, acabei de fazer o almoço ai agora eu vou ficar mais tranquila pra poder fazer o bolo, as outras coisas gente, olha o que eu pensei comprei duas massas dessa aqui da Santa Amália dois chantilly aqui só tinha desse aqui de pãozinho esqueci a batedeira pra pegar com minha sogra mas vou ver se eu bato no modificador acho que dá certo a última vez que eu fiz eu bati no modificador, deu certo ai não achei saco de confeitar daí não vai dar pra mim confeitar o bolo, né? é bonitinho ai eu comprei esses dois confeitos aqui de bolo que ai eu jogo no bolo e fica bonito comprei esses negocinho aqui, ó pra colocar as vezes em volta eu não sei ainda o que que eu vou fazer e pra fazer o recheio eu comprei uma lata de pêssego leite floreçado e creme de leite ai tem maisena aqui em casa eu acho que eu vou fazer um creme branco gente, olha aqui o bolo já saiu do forno eu já tô aqui esfriando ele vocês vão ver, gente eu sei que tem um buraco aqui mas no dia que eu fiz o bolo da Fernanda da minha cunhada deu certo depois eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer e agora eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço o meu molho branco tá? peguei uma receitinha na internet aí tem que misturar até engrossar meu, ele tá engrossando você mexe ele dá pra você sentir que ele tá ficando grosso mexe o balaio o que você tem pra fazer minha princesa? é, tem uma mãe gente, olha aqui meu creme o creme de leite mas tem que esperar esfriar porque tá muito quente enquanto vai esfriando o meu creme a gente vai tirando as fotos da Ana porque deu um solzinho agora cada vez que minha mente cai eu só vejo meu passado minha vida eu tenho sonido e um sonido eu wonder por que eu continuo com as coisas que fizeram você perder a sua mente não tem jeito eu não posso fazer o que eu fiz podemos ser estrangeiros eu posso começar fresco como se Gente, na hora que estiver frio, aí vocês jogam o creme de leite. Aqui, tá com a consistência certinha. Na verdade, ele é só isso aqui. Porém, eu vou colocar o pêssego também. Você pica muito com o tichinho, às vezes você morde, às vezes você nem sente o gosto do pêssego. Então eu gosto dele bem grandão. É, mas cuidado quando quebrou. Vamos tirar só uma casquinha bem... De leve mesmo. Pera aí, deixa eu fazer uma entradinha aqui, porque essa casquinha é muito dura. Vamos ver se vai dar certo, outra vez deu. Tomar cuidado. Em cima do bolo. É bom, mãe? É um chocolate? É, meu amor. Tira pra eles verem. É só ficar assim. Que delícia. Deu certo? Deu. Agora nós vamos tentar dividir isso aqui em um meio. Esse é o maior problema. É. Porque vai poder, eu acho que vai destroçar. Não, mãe, não vai não, se você quiser. Deu certo? Vamos lá. Tchau. 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 Péssima notícia, gente. Ó, eu esqueci a batedeira. Que o laceno virou. Então nós vamos que vamos. Vai ficar bonito, gente. Vai dar uma sensação aí. Que vocês vão entender que vai ficar muito gostoso. O que vale é a intenção, né? Deus sabe que o desejo do meu coração era se fazer um bolinho pra ela, né? O que vale é se tá gostoso. Então, mas vai tá. Ficou bonita, amor. Eu tô indo que tá bonito. Eu coloquei suco. Porque o outro, gente, se você colocar suco, ele engrossa. Ele fica bem inconsistente. E você trouxe aquelas bolinhas? Ó, tem bolinha. Peraí, amor. Nossa, eu tinha mostrado que você tirou. Peraí. Não pode esperar muito que a gente vai derreter mais ainda. Vai, fala. Essas bolinhas aí, eu não sei se alguém lembra. Elas eram douradinhas, duras pra caramba. E todo bolo tinha, todo bolo. Era quebra-dente. Nossa, cara, era o terror. Vem cá, Joel, mamãe. Estão bonitos. Vai, filho. Eu entendi. Isso, meu amor. Vai. Isso. Vai. Vai. Vai, João. Ai, meu Deus. Tá bom, pai. Deixa eu vir fazer aqui de cá agora. E as laterais? Calma. Ai, ai. Amor, tá ficando muito feio. Não, mamãe. Eu já vi uns piores. Gente, ficou muito mole o braço. Não, mas eu tô brincando, gente. Ela vai ficando muito legal. Tá ficando bem bonito. Assim, igual o aniversário da Ana, se levar um bolo desse também vai dar legal. Não ia ficar feio. Não é pra decorar. Quanto você compra pra fazer o bolo? Bito. Quanto você compra pra fazer um bolo desse? Eu vim contar pros outros que já foi doceira. Mas eu nunca fui boleira. Já fiz doce personalizado, gente. Nossa, pra você não pôr comendo. Acho que não vai dar pra completar tudo, né? Ah, tipo curralzinho. Vou pôr assim, separado, né? Ih, treinador ganhando forma. Para de rir, neném. Se você rir, neném. Você não vai cumprir. Não, Sarah. Você vai fazer o meu aniversário? Você para. Eu quero que você faça os bolos assim, velho. Viu? Pior bolo, não sei. Até agora não tinha ido na cama, agora que eu rir. Que amor não ficou tão feio? Claro que não. Olha, gente, o acabamento. Tem que limpar. Que acabamento. Você reboco? Gente, o Wilker não vai comer o bolo, viu? Até brincando, gente. Ela já fez os bolos bonitos. É porque esse... Esse que deu problema. Eu nunca fiz bolo. Da Fernanda foi o primeiro bolo que eu fiz. E ficou bonito? Não ficou, neném? Não. Ficou torto. Mas meu filho não deu para ver que ficou torto. Bonito. O que vale é o miolo. O seu miolo não é o miolo do bolo que fez com muito caro em Paraná. Ficou o mais bonito, sabe? Não, seu bolinho ficou bonito pra caramba, velho. Olha que ficou... É verdade. Se o glacê tivesse ficado, ele tinha ficado da hora, velho. Tinha ficado. Vixe. A cara não achou o saco de confeitar. Eu não achei o saco de confeitar e eu bati no liquidificador. Gente. Olha. Que lindo. Que lindo. Maravilhoso. Só que não. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Eu vou pôr ele sem limpar, mesmo na geladeira, porque tá muito mole o glacê, sabe? Daí depois, mais tarde, eu vou limpar ele e ir pra gente cantar os parabéns. Gente, agora é a noite. Eu já tô de banho tomado, todo mundo aqui pronto. E, gente, a gente resolveu que a gente vai sair. A gente vai numa pizzaria lá em Campos Altos. E vamos cantar os parabéns pra Ana. Mas eu quero mostrar pra vocês como que ficou o bolo agora. Que bonitinho. Ah, gente. Vai, fala. Fala a verdade. Claro, não é o melhor bolo do mundo que vocês já viram, nem o mais bonito. Mas... Fala que não tá tão feio, não tá tão ruim. Né, Lucas? Gente, vou deixar o João Lucas no chão, porque vocês vão ver que bonitinho que ele faz. É um bolo. Então, canta aí que não é canto aqui, ó. Filha, vamos cantar parabéns? Não. Gente do céu. É um jeito que seu pai foi seu laço. Ficou muito bonito. Não. É. Sempre empolgado, né, João? Para bater o bolo. Parabéns pra você. Tum, tum, tchá. Tum, tum, tchá. Vai apagar a luz, não? Mas ele não vai dar pra mim, né? Ei. Pelo bem. Pode ligar de um cacão pra acertar com o satanás. Ela andou sem fio pro lado lá. É sério. Não vai dar pra mim. Que nem uma criança só vai. Mua! 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 Agora o papai vai te ensinar a soprar a velhinha, assim ó, ó, vai, vai, só a velhinha, faz assim. Tô pra mim, 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 não, papai, anda, vamos, mano, filha, mano, filha, filha, filha. Tá no ar, filha, 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 filha. Vai lá. Eita a velha ser nova. Muito bem, vai, vai, vou tirar a calma. Postar no meu Instagram. Boa noite, Zora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos para dentro. Você, você, você... Amor, como é que você acha que o Nenê escreveu Pizzaria? Ficou muito ruim, né, Sara? Mas você é bem gulosa, hein, velho? O que você acha do bolo aí? O que você falou que se ele fosse bonito ele ia ser ruim? Por que? Porque os bolos bonitos é ruim. Bonito, mas é bom. Como é que eu vou fazer se ele entrar aqui nesse copo? Pega uma coisa linda. Precisa mais aqui. Você vai comer mais também? Eu vou. Gente, agora são 8h40 que a gente acabou de chegar, né, amor? O meu? O Wilker. Isso. O Wilker. Quem me dera, hein? Quem me dera. Não, mas agora um novo. Você também faz entrega? Faz. Então tá bom. Uma hora eu vou pedir uma pizza lá na pratinha pra vocês. A hora que bate a vontade de comer. Não, bate, acho que 42 lá em casa. 50 reais pra você levar lá de boa. Uma pizza cruzeiro que chama? Ah, aqui é cruzeiro. Aí a gente tem uma extra grande que chama, né, amor? Olha. Mostra o cardápio, que gracinha. Cadê as partes? É a última. Falou o preço certinho pra vocês, que eu sempre esqueço. 46. É, 46 reais. Mostra o cardápio, que é bonitinho. Olha. Que bonitinho. Olha. Que bonitinho. Entaiadinho assim, ó. No desenho. Sim. E um deneiro que eu vou mostrar o que o deneiro de um tipo de... Açaí. Açaí. Pra ele experimentar. Eu nunca tô mostrando o de açaí. Ele ama açaí, hein? Música Essa pizza aí é gigante Quanto cadastro dessa pizza? Doze. Doze? Ainda falo dobrar ainda. Não. Vinte e quatro. Eu comi, na verdade eu comi vinte e três. Rodizos? Rodizos? Eu comi as gordinhas. O máximo que eu comi no rodizos foi cinco. Olha gente, tô comendo. O que é isso? Você quer que eu te dou na boca? Tem que sopra. Sopra? Hum, meu amor está. Acabou? Tá perdendo. Vamos comer, amigo. Vamos comer. Tá, vou partir pro João. Tem que sobrar, hein filhinho? Coisa. Tem que chamar açaí e 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 açaí. Boa. Meu bem, olha aqui. Maravilhosa. Muito, muito boa. Eu vou até receber. Gente, o nome da pizzaria. Açaí e 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 o telefone deles. Quem for de Campos Altos. Realmente quem baixa você já comeu nessa pizzaria aí se você gosta. Aí, ó, dá um oi aí, ó. Oi. Pega um chá, farinho. Aí, ó, esse aqui que é o dono aí, ó. Fala com o endereço aí. Aqui é Praça Benedito Varadás, 185, em Campos Altos, Minas Gerais. Em frente à estação rodoviária. Ó, ferroviária. E, ó, como é que é o nome da pizzaria? Açaí, sorvete, pizzaria e companhia. Ó, gente, a pizzaria de Zé é boa mesmo. Vocês vêm pra cá pede a cruzeiro que ela é show de bola. Temos também chocolate quente, milkshake, sundae, banana split, salgados deliciosos. Venham se divertir, se deliciar. E eles prometem levar uma pizza pra mim lá na roça, hein? Vem. Ó, vai pedir. Tchau aí, ó. Tchau, tchau. Gente, acabamos de chegar em casa e vou finalizar o vídeo pra vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia de aniversário da Aninha com a gente. Dá tchau, amor. Tchau, gente. E aí, ó, com gente boa, viu? Mas é legal pra caralho. Isso é, isso é gente boa. Parabéns aí pela pizza. E não é público, só vou deixar claro. É, não. Foi amizade mesmo. Não tem nada de publicidade, não. Foi amizade mesmo. Ela tá ali, ó. Você gostou, filha? Acordadona. Seu aniversário? E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.